Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Que deva Pois a água viva ainda está na fonte Pois eu tenho dois pés pra cruzar a fonte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que cansa Há uma voz que gira Vai dentro do ar Não, 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 não Há uma voz que canta Não, 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 não Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o fundo Vai Dente outra vez Dente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Quero ouvir vocês Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro Pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto do inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me explicar das suas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu lhe chamo de careta, Pedro E você lhe chama vagabundo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a lhes dizer Mas não me critiquem como eu sou Mas não me critiquem como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Embora, Pedro Embora, Pedro Eu prefiro ser Prefiro ser Prefiro ser Eu que ter aquela velha Opinion formada sobre tudo Eu vou te dizer Tudo que eu sei Tudo que eu lhe disse antes 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 Eu sou velha Eu sou Sobre que eu Sobre que eu Nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã Ele já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã Ele tem o amor Ele tem o amor Ele tem o amor Ele faz o amor Ele faz o amor Ele faz o amor Eu sou um ador Esta que chega Há um objetivo Distante E se você Para não estar Na fora de novo Eu vou te dizer Aquela velha Opinion formada sobre tudo Eu vou te dizer Aquela velha Opinion formada sobre tudo Tudo sobre o que eu lhe disse antes E que eu lhe disse antes Eu sou Se hoje eu sou estrela Amanhã Ele tem o amor Se hoje eu te odeio Amanhã Essa coisa Já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã Já se lembrou Ele tem o horror Ele tem o amor Eu sou Eu sou É chato chegar Nessa velha opinião Formada sobre tudo Do que chegar a esse concorde De ter essa metamacode Rolando, rolando Rolando, sonhando Essa coisa Que eu tinha Que eu não disse Se sinta Atrave Meus irmãos E a gente Se quer plantar Num buraco de rato A gente vem Rolando, sonhando Grande, colorido E numa praia Como esta Tô grande Euforiando E ter aquela velha Olhando Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Sobre esta besteira toda O que ter aquela velha opinião formada sobretudo Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Azil Lá por detrás da triste, linda zona sul Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu, como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação Ô, seu moço, do disco voador Me leve com você pra onde você for Ô, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para a totem, se Jesus Jamais olhei pra o céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Ô, seu moço, do disco voador Me leve com você pra onde você for Ô, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí E, seu moço, mas não me deixei em domingo Música 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 Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Não sei por que nasci, pra querer ajudar, a querer Consertar o que não pode ser Não sei, pois nasci para isso, e aquilo, e o indício, de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém Este é o grande Raul na onda virada, aí garoto A noite e a luz do meu quarto, eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada, quando chegar Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Mais de quarenta shows em todo o Brasil Marcelo Nova, Raul Seixas, lotando estádio de ginásio E agora, lançando um MP Carpinteiro do universo, inteiro eu sou 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 Meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Carpinteiro do universo, meu egoísmo é tão egoísta Mas não sei por que nasci, pra querer ajudar E a querer consertar o que não pode ser Não sei por que nasci, pra isso e aquilo e o início De tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou 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 assim Carpinteiro do universo, inteiro eu sou assim Carpinteiro do universo, inteiro eu sou assim Raul Seixas e Marcelo Nova Aqui no Domingão do Faustão Agora você vai curtir o rock da melhor qualidade de Raul Seixas e Marcelo Nova 40 shows em todo o Brasil Em julho saindo o LP A panela do Raul e do Marcelo Do diabo Do diabo que o carregue Marcelão, vamos lá Raul Nesse pique, encerrando o Domingão do Faustão O melhor do rock na Bahia Que tomou conta do Brasil O que a gente faz Raulzito? Vamos fazer aquela de 50, 1950 Biba Brusa, de Gene Vincent Olha aí, em homenagem a Flávia Alessandra Armandão A nossa garota top model Ela que vai estrelar a próxima novela da Globo E que foi escolhida aqui no Domingão Em homenagem a Flávia Alessandra No pique do rock de Raul e Marcelo Vamos lá Vamos Vamos É dia de volta no Brasil No dia das três e meia Aqui no Plim Plim É o vivo Um dia numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Contando histórias com uma cuia de mate na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu E cantou uma música que contava uma história E essa história era mais ou menos assim Eu nasci Até mil anos atrás Eu nasci até mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado Eu vi o amor nascer e ser assassinado E as bruxas pegando fogo pra apagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Maomé cair na terra de joelhos E não vi Pedro negativo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser estrada no mapa E com a de Drácula suga no sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seu salmo pelos ares E o zumbi fugir com os negros pra floresta No quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria na montanha Vi quando o Hitler que chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li os símbolos sagrados de um banda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos planejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me lindinho com as mulheres na traverna E quando a pedra despeitou da financeira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Calorretário Calorretário Eu tenho um sujeito normal Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do outro lado aprendendo a ser louco Loucura total Mas na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha luz Eu acertei Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza E eu vou ficar Maluco, beleza É isso aí, é isso aí É isso aí Misturada com a luz de Deus Vou ficar Ficar com certeza Eu vou ficar Ficar com certeza A lucro beleza Ficar com certeza A lucro beleza Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão Respeitável e ganho Quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida Como artista Eu devia estar feliz Porque consegui comprar Corcel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar em Ipanema Depois de ter passado fome Por dois anos aqui Na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado Que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto E daí Eu tenho a opção de outras coisas Pra conquistar Eu não posso ficar aí e parar Eu devia estar feliz Pelo senhor ter me concedido O domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca Os macacos Ah, mas que sujeito chato Sou eu que não acho nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho E se sentir um grande cício idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% Sua cabeça animal E você ainda acredita Que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Pra essa beleza de quadro social Mas eu é que não me sento No trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque ele é que não me sento no trono De um apartamento com a boca escancarada Escancarada cheia de dentes Esperando a morte Esperando a morte chegar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No cume calmo No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco voador Assenta a sombra sonora De um disco voador Assenta a sombra sonora De um disco voador E por que não? Assenta a sombra sonora De um disco voador De um disco voador De um disco voador Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola e uma viola na mão O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas E cantou uma música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado Vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho E Malmé cair na terra de joelho Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi com de Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás a capa Eu vi, eu vi, eu vi a Águia de Moisés cruzar os mares Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler apagou tudo na Alemanha Vi o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu vi, eu vi o símbolo sagrado de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos flaquejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu vi, eu vi, eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me pipinho com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Eu não preciso ler jornais, porque de sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Meu pai não quero provar nada, eu só ser minha pátria amada E todo mundo cobra de luz Oh coitado, foi torcedor, eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado, uma cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy, eu sou fora da lei Durango quinto, só existe pro jitim E quem quiser que fique aqui, entra pra história com você Eu não quero provar nada, eu só ser minha pátria amada E todo mundo cobra minha luz Alô, Igor! Oh coitado, foi torcedor, eu me livre Eu tenho medo, eu tenho medo, correr de pendurado, uma cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu tô vacinado, eu tenho medo, blur de pendurado, um negócio E quem quiser que fique aqui, entra pra história Entra pra história com você, Eduardo Costa, um primo Ei, ó Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nega, no imposto de renda Ei, ó Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, minha filha, esse galo não aguenta Ei, gente, me renda, abandono, pago agora Passa a copo, pensa em nada, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, deixa o pai de lado Dá no pé porque você tá errado, meu filho Ei, ó Capone, agora a outra se orienta Já sabem do teu furo, minha filha, no imposto de renda Cuidado, é você, gente! Ei, ó Capone, vê se te orienta Já sabem do teu furo, minha filha, no imposto de renda Ei, ó Capone, vê se te emenda Assim, dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu furo, no parafundo ou não está? Ei, Jesus Cristo, abandono, pago agora Passa a copo, pensa em nada, a letra é minha Passa agora, agora Ei, ó Capone, vê se te emenda Assim, dessa maneira, nega, assim, Chicago não aguenta Sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam confiar em mim Eu sou astrólogo Sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas E é o último do sertão Oh, olha o trem Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Oi, oi, que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Oi, é o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem No romance astral Ó, estral Ó, estral Amém 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 Tchau. 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 Seu mundo vem passageira, não me leva sem a beira. Te serviram que eu quero chegar. Fim de Papo. Tchau. 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Todo homem tem direito de passar o que quiser, de passar o que quiser! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Faz o que tu queres, vai te ser tudo da lei! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Segunda! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu! Vou esperar! Papai Noel! Vou discutir! Então, vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei! Da lei! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva Olha, atenção, eu vou ler uma coisa para vocês Que talvez seja muito importante para o resto da vida de vocês Por favor, chama-se o livro da lei Eu quero que metam o cacete nessa bateria Faz o que tu queres, é isso que é tudo da lei Presta atenção, tome isso como se fosse vocês pensando Não existe Deus, senão o próprio homem Cada um de vocês O homem tem direito de viver pela sua própria lei O homem tem direito de viver da maneira que ele quiser O homem tem direito de vestir-se como ele quiser O homem tem direito de morar aonde ele quiser O homem tem direito de mover-se por onde ele quiser Sobre a face da terra, sem passaporte O homem tem direito de comer o que ele quiser O homem tem direito de beber o que ele quiser O homem tem direito de pensar o que ele quiser De falar o que ele quiser O homem tem direito de escrever o que ele quiser O homem tem direito de pintar, de trabalhar Direito de amar com quem ele quiser Quando, onde e com quem ele quiser O homem tem direito de morrer quando ele quiser A vida é dele, porra É a única coisa que nós temos é a vida da gente A gente tem direito de mandar nela A única coisa que nós temos é o direito de ter nossa própria vida E o direito de mandar nela Tá entendendo? Todo homem tem direito de matar Aqueles foros de culpa, essa nossa lei Viva! Viva! Não seja viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! A sociedade alternativa A lei do foco Viva! Viva! A sociedade alternativa Viva! É perigo que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras me moldem na praia Eu fico ao teu lado, sem saber Os amores que a vida me trouxeram de viver Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo da juba Pois a chuva olhando na terra das coisas do ar Eu perdi o segredo, o segredo da vida Lendo as pedras e sonhos alzinhas no mesmo lugar Eu posso entender tanta gente aceitando a mentira De que sonhos desfazem aquilo que o padre falou É porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo da juba Pois a chuva voltando na terra das coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo, o segredo Aprendi o segredo, o segredo, o segredo, o segredo Aprendi o segredo, o segredo, o segredo, o segredo Música 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 Se inscreva no canal.